Existe um ditado popular que diz que não partimos dessa para melhor, nem antes e nem um minuto depois da hora marcada no livro da vida, que é escrito por Deus. Depois que o meu dom foi revelado e eu comecei a viver os fatos sobrenaturais, passei a refletir neste ditado e me questionar, será que há mesmo um dia marcado para partirmos? Eu sempre me perguntei porque é que apenas em alguns casos eu conseguia ver além do véu. Com o passar dos anos e algum estudo sobre o sobrenatural, algumas perguntas como estas foram respondidas, outras eu só saberei depois que fizer a minha passagem. Fui percebendo que os casos onde tinha contato com as almas desencarnadas, elas geralmente estavam perdidas, com medo ou sem saberem o que realmente lhes tinha acontecido. Foi então que descobri o significado do meu dom. Eu tinha que ajudar aquelas almas a fazerem seu caminho. Cheguei à conclusão de que eu, assim como muitos de mim, servem como porteiros para auxiliar a passagem para a paz eterna. Isso para alguns. Ou castigo para outros. Não vou dizer que o castigo seja eterno, pois creio na bondade divina e penso que após pagar a dívida de alguma maneira, a alma livre de mácula vai para a glória junto a Deus nosso Criador. Certa vez, eu assisti o noticiário quando os apresentadores deram a notícia de um terrível acidente aeronáutico. As cenas dos destroços eram chocantes. Foi então que eu voltei a pensar sobre o dia e hora e me questionar se todos ali tinham essa mesma data marcada ou se apenas estavam no lugar e na hora errada. Desliguei a TV e me fiz outro questionamento. Num acidente de tamanhas proporções, provavelmente haveriam almas que precisariam de ajuda para fazer a passagem. Sendo assim, quem as ajudaria? Fui dormir com aquele pensamento, sem saber que a resposta da minha pergunta viria mais cedo do que imaginava. Mais precisamente no feriado prolongado que aconteceria bem na minha cidade. A semana se iniciou e os dias passaram com relativa tranquilidade. Todos aguardavam ansiosos o feriado que ocorreria na sexta-feira. Na quinta, a agência funerária em que eu trabalhava deixou apenas um agente, um atendente administrativo de plantão. Os demais ficariam de folga em sobreaviso. Como eu vinha de uma sequência de plantões noturnos, ficaria em casa. O feriado chegou. Como eu não sou de dormir até tarde, acordei próximo das nove da manhã. Fui à cozinha e preparei meu dejejum, ouvindo o rádio, quando a programação foi interrompida bruscamente. Segundo informavam, dois ônibus de turismo haviam se chocado e, com um impacto, um deles foi atirado por cima de uma ponte rolando numa ribanceira. Eles iam para uma cidade litorânea, próximo à minha. Antes de terminar de ouvir a reportagem, meu celular tocou. Era da funerária. Todas as agências da cidade iriam para o local do acidente, cooperando para o resgate dos corpos das vítimas. Minutos depois, já estávamos na estrada. Imos em um comboio de carros fúnebres. O número já se passava dos vinte. Havia sido convocado uma força-tarefa de agentes. É como eu já cansei de dizer. Não importa o tempo de profissão, ou quão preparado psicologicamente você seja, nunca estamos preparados para uma situação de desastre. Quando paramos o carro, a sensação era que estávamos em meio a uma guerra. Haviam muitos policiais, bombeiros, ambulâncias, todos mobilizados para salvar os poucos sobreviventes. Haviam agentes de outras funerárias chorando. Outros precisavam ser medicados. Vários estavam em estado catatônico. Haviam muitos corpos dispostos no chão, em seus sacos pretos, em filas margens da rodovia. Vestimos uma roupa especial, colocamos a máscara e começamos a descer a encosta, onde um dos ônibus havia caído. Pelo trajeto enquanto eu descia, meu coração se apertou e lágrimas queimaram meu rosto. Havia parte do ônibus esparramados por toda a parte. Porém, a pior cena ainda estava por vir. Quando chegamos na metade do caminho, a real gravidade do acidente se mostrou. Ali estavam os corpos que se espalhavam por toda a parte. Quando nos aproximamos mais, ouvi os gemidos de dor e podíamos ver a pressa com que os bombeiros trabalhavam para resgatar os sobreviventes. Havia ali uma fúria do anjo da morte. Começamos nosso trabalho nos dividindo em dois grupos. Um faria a varredura pela área recolhendo as partes dos corpos. A outra, exatamente a que eu estava, ajudaria o resgate dos corpos dentro dos destroços. Ao me aproximar, precisei tomar fôlego para enfrentar o que estava à minha frente. Um agente e eu fomos colocar um cadáver num saco. Porém, no momento em que eu toquei, o véu se rasgou à minha frente. Eu então passei a ver seus últimos momentos de vida. Em milésimos de segundo, eu estava também naquele ônibus. Todos sorriam. Muitos ali comemoravam a primeira ida à praia e aquilo cortou meu coração. De repente, em uma curva perigosa, cruzaram com outro ônibus que vinha numa velocidade descomunal. O outro motorista havia acabado de perder o controle. Vi que o motorista do ônibus onde eu estava não teve o que fazer. Ele tentou se desviar. E ainda hoje, quando eu sinto o cheiro de borracha queimada, me lembro daquele sentimento. Com o impacto, eu fui jogado para a frente e vi o outro ônibus capotar na rodovia enquanto despencavamos por cima da ponte. Com a inércia do impacto, eu fui jogado para a frente e vi o outro ônibus virar enquanto despencavamos por cima da ponte. Em segundos, os gritos de alegria se tornaram de desespero. Eles ressoavam em minha mente enquanto os passageiros também eram jogados para fora do ônibus. Depois, o silêncio tomou conta de todo o local. Abri os olhos e me vi saindo do ônibus. Eu não sentia nenhum tipo de dor. Apenas paz tomava conta de mim. Olhei para trás e várias pessoas saíam do que restara do ônibus. Em instantes, comecei a ouvir gritos que vinham de toda a parte, principalmente do interior do ônibus. Decidi então voltar para tentar ajudá-los de alguma forma, quando senti que alguém tocou em meus ombros. Ao me virar, um homem vestido de branco me olhava com olhos tenros. Sua face transmitia paz e serenidade. Olhei por cima de seus ombros e vi uma luz descer do céu e se encontrar com a terra. Em instantes, vários daqueles homens andavam entre nós. Eles caminhavam em direção ao ônibus e iam acolhendo as pessoas de uma forma tão fraterna que o meu coração ficou aquecido. Eu observava tudo atônito. Uma felicidade tomou conta de mim. Não tem como explicar aquela experiência. Neste momento, o homem que estava comigo sorriu e disse que era a hora de eu voltar para casa. Uma luz cobriu todo o meu corpo e, finalmente, o silêncio. Tudo que vi ao sentir e tocar aquele corpo sem vida não devem ter durado mais que segundos em nosso plano. Porém, na minha mente foram muitos minutos e cada imagem ainda está gravada na minha memória. A resposta que eu tanto procurava ficou clara para mim. Existem sim anjos encarnados ou desencarnados, sempre prontos para nos levar de volta ao nosso derradeiro lar. Existem sim anjos encarnados. Existem sim anjos encarnados. Amém. Amém.